Aqui é a Diaconia São Sebastião, bairro Rio 19, do município de Arirã e do Ivaí. Nós aqui da comunidade estamos sem energia. A gente veio para a missa hoje, foi celebrada a missa sem energia. Por acontecimentos de vândalos que aconteceram aqui esta semana. Já é a terceira vez, ou quarta, que a igreja é arrombada. Aqui a igreja não, né? Ali a casinha que fica as coisas, fica doces, ficam equipamentos ali, né? E pela primeira vez, agora, foi atacado a fiação de energia. Foi roubado todos os fios e levado. O fio que vai aqui do pavilhão para a casinha, para a cozinha ali, né? É a fiação de energia do poço também. Ali, os fios que vão para a igreja. Os fios de energia foram todos roubados. Cortado com alicate. Cortado com alicate. Obrigado.